As imagens contidas nesta matéria pertencem ao mascoteclassicos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o carro suprema, a perua ômega e a transição dos motores 2.0 para 2.2 A mudança ocorreu no segundo semestre de 1994, já como modelo 1995 foi a chamada entre safra, quando os motores 2.0 remanescentes ainda eram oferecidos nas concessionárias junto com o recém-chegado motor 2.2 O novo motor 2.2 na prática foi o upgrade do propulsor GM Família 2 2.0 que ganhou aumento no curso dos pistões O torque era de 17,3 kgf, subiu para 20,1 kgf a 2.800 rotações por minuto A potência continuava com o mesmo 116 cv da configuração 2.0, ambos a gasolina mas ganhou fôlego e agilidade, além de um torque mais firme e suave em baixas e médias rotações Quanto ao consumo, o motor 2.2 também se tornou mais econômico na cidade Fazia em média 8,2 km por litro na gasolina contra 7,6 km por litro do motor 2.0 Com um melhor torque, o propulsor 2.2 exigia menos esforço na área urbana Consequentemente, consumia uma quantidade menor de combustível Quanto a velocidade de retomadas, o motor 2.0 tinha uma velocidade final maior alcançando 185 km por hora Mas o carro suprema, ou perua ômega, perdia fôlego com carga máxima de peso e em retomadas Com o novo upgrade 2.2, perdeu em velocidade final Agora alcançava 178 km por hora Mas ganhou mais fôlego em retomadas e com carga máxima de peso Em aceleração, o motor 2.0 ia de 0 a 100 em 13,4 segundos Contra 13 segundos no motor 2.2 No ano de 1995, o montador ainda disponibilizou a versão de entrada GL com motores 2.0 Direcionados para frutistas Era bastante comum ver unidades zero quilômetro na cor branca Rodando com placa vermelha em aeroportos, portos, ambulância e em serviços funerários O modelo teve vida curta Jogou ao mercado em 1993 para substituir o Chevrolet Carver E foi descontinuado em 1996 A nova tendência de mercado que começou no início da década de 1990 Com a chegada dos SUVs importados Que tomou conta do país O Chevrolet Ômega Suprema era uma perua de grande porte e de luxo e de alto custo Que em valores atualizados custavam mais que as principais versões do irmão Sedan Algo próximo dos R$ 480 mil Com o preço nas nuvens e a chegada do irmão Chevrolet Blazer Com o preço no mesmo patamar A perua Ômega ficou sem mercado E as vendas nas concessionárias simplesmente despencaram Outro fator determinante do seu fim Foi as vendas em grandes lotes para serviços públicos Que passaram a optar pelo chassi Chevrolet D20 Ou e na sequência o chassi do Chevrolet S10 Que podiam ser adaptados para diferentes carrocerias e serviços A ficha técnica do exemplar da nossa matéria É uma perua Ômega Suprema Do ano de 1994, modelo 1995 Equipado com motor 2.2 a gasolina De 116 cavalos Com torque máximo de 20,1 kgf A 2.800 rotações por minuto Velocidade final real De 178 km por hora E aceleração de 0 a 100 Em 13 segundos Quanto ao consumo Na cidade fazia uma média De 8,2 km por litro E na estrada 11,6 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o MotorTudo.com E visitem o MotorTudo Nas páginas das redes sociais Muito obrigado E um grande abraço